O bioma caatinga se transformando, estamos no meio da ar seca, estamos no bioma caatinga nordeste, é comum as árvores perderem suas folhas, da agora para frente vai acontecer isso, as árvores todas vão cair as folhas, já está em um tom acinzentado, muitas árvores já estão quase em folhas, já tem muitas folhas caindo no chão, para quem acompanha o nosso canal aí, dá para ver a diferença dos vídeos anteriores, como estavam os matos bem verdes quando fiz vídeos, tem vários vídeos aí no canal, não sei quem ainda assistiu, assista para vocês perceberem a diferença, as folhas das árvores secando, caem, da agora para frente, normal as árvores, caatinga perdi as folhas, ele está no período de 10 meses, os árvores perto das folhas, vou mostrar aqui, olha a quantidade de folhas dessas árvores caindo aí já no chão, muitas folhas, não sei quem ainda é inscrito e inscreva no nosso canal, no canal, periquito cantando, agora os periquitos, para vocês ouvirem aí, aqui tem um pé de Baraúna, Baraúna na época da seca, ela fica verde, não caça as folhas, porém na época das águas, ela perde as folhas, ela é ao contrário das outras plantas,